Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente! Hoje eu tô com a companhia, a Evely, a minha filhada, dá um oi, Evely. Oi! Davi tá na escola agora, e gente, eu acabei de chegar aqui, que eu vou ter o... Marquei com a arquiteta, da gente ver os boxes do banheiro, espelho, e se der tempo a gente também vai ver outras coisinhas lá pra casa. Aí eu acabei de chegar aqui, aí eu tava respondendo aqui, mas ela mandou mensagem pedindo pra me subir lá pra cima, lá pro escritório dela pra gente alinhar algumas coisas. Aí é isso, eu tô trazendo aqui o vídeo pra vocês, né? Eu sei que vocês estão gostando de acompanhar, e eu também tô amando trazer tudo, gente. Então já vai deixando muito like, me inscrevendo se é novo, e me acompanhando nas redes sociais, tá? Que a gente tá todos aqui na descrição, bora lá. A gente foi lá, né, ver os negócios dos boxes e dos vídeos aqui. Vidros não, só falo os vídeos, mas é vidro também, né? Dos boxes e dos espelhos aqui pra casa. E... só que aí foi muito rápido, a gente falou coisa lá, e já deixou certinho. Desistiu aqui? Não, troca. Deixou certinho, pá. E aí eles vão vir, tipo assim, instalar tudo, colocar tudo daqui, gente, a 25 dias, um mês mais ou menos. Aí, quando eu for vir colocar, é que eu consigo mostrar pra vocês. Porque lá realmente não deu pra mostrar nada, não tinha o que mostrar. Aí é isso. Aí, agora, como vocês viram aí no título, tá vindo entrega. É bacana, gente. Eu não dei pra mostrar também comprando, porque eu comprei tudo online, tudo pelo WhatsApp. Aí, já tá vindo, já tá vindo entregar. Comprei hoje, deixei tudo certo. Que cabelo é esse, mas vai ficar assim mesmo agora. Deixei tudo certo hoje e tão vindo entregar já. O moço até já me ligou. Olha como tá, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só como tá aqui no meu quarto, gente. Esse aqui é meu colchão, que eu trouxe do Rio. Esse aqui é o inflável, né, que eu comprei. A gente tá dormindo assim, por enquanto. Tá vendo aqui no chão? É, desse jeito. Aí, eu vou até tirar aqui agora, leva lá pro outro quarto, deixar o espaço vago. Pra quando a cama chegar, ele já colocar aqui pra mim, né? Enfim. Tô ansiosa. Tô bem feliz, gente. Vou mostrar pra vocês qual foi a escolha. Essa é a minha cama que eu tenho, né? Há anos. Desde que eu fui morar lá no Rio, foi a cama que eu comprei. E aqui, o colchão, né? Que aqui tá só o colchão. A base tá lá no outro quarto. E aí, eu vou deixar ela lá no outro quarto. E a minha tá chegando. E essa aqui, eu vou depois, vou esvaziar. Né? Mas, enquanto o chão preto tá aqui, dá pra usar. Olha só, como é que tá o quarto de hóspede, gente. Tá essa zona. Tá tudo aqui. Todas as roupas, calçado. Tudo da gente tá aqui, né? Porque ainda não tem os armários pra colocar. Mas tá tudo aqui, uma bagunça. Vou tirar tudo aqui de cima da base da cama, ó. Pra trazer o colchão pra aqui pra cima. Vou colocar tudo isso dentro das caixas de novo. Pra trazer o colchão pra cá. E é sobre isso, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. aleloia né essa ainda bem que essa casa já tá terminando só falta fazer algumas coisinha pintar com as luzes e pronto né um minuto já é pra parar ou não já tem um minuto e 18 segundos 20 22 23 4 5 6 6 6 6 7 e 8 e eu já trouxe a outra cama pra cá a gente pro quarto né de hóspede o paga aqui que tá na zona mas enfim essa cama vai ficar aqui tá vendo Direitinho Deixa eu ver, é aqui mesmo, tá centralizado Com coisa Aí é isso, é porque tá estranho esse quarto Porque tá uma bagunça, mas depois que arrumar Vou colocar uma cabeceira ali Vai ficar bonitinho também Aí ó, a minha cama nova Já chegou Gente Olha que linda Assim, ela ainda tá no plástico Porque os meninos que veio montar Esqueceram de trazer Os pés dela Tipo, veio alguns, ó, tá aqui dentro Veio uns Tá desfocando, pera Veio uns, mas ficou faltando outros Aí eles não montaram, né Tipo, os pézinhos dela embaixo Aí deixou assim e ficaram de vir novamente Pra finalizar Mas ela é essa daqui, gente Olha só Deixa eu deitar pra ver Vamos lá fazer o teste assim mesmo Gente, que delícia de colchão Socorro Nossa, muito bom Ai gente, muito bom Muito bom, muito bom Eu comprei um tamanho queen Né A minha cama A minha antiga cama Que é essa que tá aqui no outro quarto O tamanho dela é tamanho viúvo, gente Porque Ela é um tamanho Maior que o solteirão E menor que uma cama de casal Aí se chama tamanho viúvo E agora Eu me dei o direito De comprar uma maiorzinha E comprei uma queen Que lindo E é isso Aí agora eu vou só esperar Eles virem novamente, ó Pra finalizar ela E aí eu mostro pra vocês E por enquanto, ó O outro colchãozinho tá aqui E mimo, viu minha gente Da loja, olha Ganhei chocolate Nem queria Amo, menina Eu amo bis Esse aqui também Esse sabor Gosto demais Deixa eu ver o que tem escrito aqui Ó Faça o giro do seu colchão A cada 15 dias Nos três primeiros meses Depois Uma vez Ih, tá desfocando Peraí Depois uma vez no mês Assim a espuma trabalha De maneira uniforme E o colchão tem mais durabilidade Recomendamos também Dormir em todas as partes do colchão Deixe seu colchão ventilar Por algumas horas Pelo menos uma vez na semana Utilize protetor no colchão Essas são dicas Para aumentar A durabilidade do seu colchão Anjos Qualquer dúvida Estamos à disposição Arrasou Obrigada Ó Aí Tô só aguardando agora Eles retornarem aqui Pra vir Colocar os pés, né No colchão Ela ligou E falou que Eles iriam vir Mais ou menos Mais seis horas Ó O que é isso aqui, ó Que tá aqui dentro Aí ficou faltando Veio faltando Aí vão tirar isso aqui Colocar E aí eu mostro pra vocês Gente, cama finalizada O pessoal acabou de sair daqui, ó Trouxeram os pézinhos Que foi o que veio faltando E acabou que ele trouxe os pés Mais baixos Que ele falou que no caso O outro que veio Só que não veio completo Era um pouco mais alto Mas enfim Tá ótimo Ó A cama Tá aqui Vamos dormir Então Tão jogando E é isso Confortável Amém Ai, gente Eu mereço Ter uma boa noite de sono aqui Obrigada, Deus De dar Vim fazer no teste É boa Vim pular Até que Ela é meio Macia Não tem mola não Por isso que Eu tô muito confortável Aquela Ali tem Tinha mola Ó Eles quiserem Eu vou mostrar Ela tem mola também, amor Tem? Tem É porque É É É Deita aí pra nós ver Ai Ou tá vendo Quando Eu jogo assim Minha cabeça não dói Só vai Tuf, tu De tão macia, né amor Uhum Do jeito que a gente merece, né Uhum Com Tomara que a minha também seja macia O que? Tomara que a minha também seja macia Olha, um besouro Besouro Uma mosca Sai Bom dia Já que no outro dia, olha Dormimos aqui Primeira noite na cama Nova E foi tudo, gente Muito boa Muito boa mesmo Graças a Deus Bem confortável E logo mais Tá vindo um rapaz Aqui em casa Ajeitar o negócio Da porta Vocês lembram? Que ela tá enterrada Ó, ela não lava Essa A do banheiro A do meu banheiro também A lá de fora Da área de serviço Acho que são essas três E ele também vai ver Outras coisinhas Que precisa de reparo Aqui em casa E é isso Mas eu não sei se eu vou conseguir Mostrar isso pra vocês Porque eu vou ter que Dar uma saídinha Mas eu vou mostrando tudo pra vocês Beleza? E é isso, gente O moço Que veio ajeitar as portas Já tá aqui Tá lá no meu quarto Nesse momento Ajeitando Ó, tá vendo o barulho? Ajeitando a de lá Ajeitou já Da aqui de fora Ele falou, não foi? Uhum Ó Deixa eu só dar uma conferida Ó Vou almoçar E o almoço acabou de chegar, galera Vou pedir almoço Pra gente almoçar Né? Porque, ó Meu cooktop Ainda tá assim Eu tô esperando Ó Ó meus cabelos Eu tô esperando o moço Vinçar É, dessa vez Do italiano Eu tô esperando o moço Vim sábado Colocar, cortar Cortar aqui a bancada Pra colocar aqui Tá no vizinho da gente Hora de almoçar agora Né, gente? Pedir almoço Lá no girafa O dos meninos Feijão, arroz E uma carninha E ver Batata frita também Ó O meu tá aqui Pra mim eu pedi Deixa eu abrir aqui Pera aí Ó Pedi esse frango De vontade E aí tem feijãozinho também Ó Arroz e uma saladinha Gente, porta concluída Agora tá conseguindo abrir ela Ó Né? Que não tava E fechado e boa O único problema Que eu já mandei aqui Pro construtor É isso aqui, ó Que ela tá com essa brecha Né? E fica feio Ó Mandei pra ele Pra gente ver isso também Ele também ajeitou A do meu banheiro Que tava ruim Aí pelo menos agora Tá abrindo e fechando De boa, né gente? E é isso Já levei o Leonel Pra escola Acabei de deixar ele lá E vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar mais uma coisinha Aqui no canal Mais uma conquista, né? Foi minha caminha nova É Consertando as portas também Espero que vocês tenham gostado De acompanhar tudo Beleza, gente? Se gostaram Deixa muito like aí Se inscreva se é novo E acompanhe nas redes sociais Que vão estar todos aqui na descrição Beijão Vou já com babanhas Vou já já iniciar Outro vídeo pra vocês Tá? Então fiquem ligadinhas aí Nos próximos vídeos também Fiquem com Deus E até lá Tchau Tchau